O setor de serviços cresceu na passagem de junho para julho, de acordo com o IBGE. Quem analisa é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. O IBGE divulgou ontem a sua estimativa sobre o crescimento do setor de serviços no Brasil em julho. E, segundo essa estimativa, o setor cresceu 1,1% em relação ao mês anterior, ao mês de junho. E 17,8% em relação ao mesmo mês de 2020. O que demonstra a recuperação do setor. Não podemos nos esquecer que o setor de serviços foi o setor mais atingido pela pandemia em 2020. E que, enquanto o PIB brasileiro, a produção nacional, caía 4,1% no ano passado, o setor de serviços caiu 4,5%. No entanto, esse resultado agora ficou no passado. Neste ano, o crescimento acumulado do setor de serviços já está em 10,7%. Bem acima dos demais setores da economia. Puxado justamente pelo avanço da vacinação, pela maior confiança dos consumidores. E também, não podemos esquecer disso, pelo mês de férias de julho. Onde as famílias agora, depois do ano passado, onde isso não aconteceu, resolveram sair em férias e ficaram em hotéis, alugaram carros e estão cada vez mais frequentando bares e restaurantes. Ou seja, dito de uma outra forma, o segmento de serviços prestados à família, com mais de 7% de crescimento em julho, ocasionado, claro, também puxado pelas férias escolares, acabou puxando o setor de serviços como um todo, dando esse resultado muito bom e que é muito semelhante ao resultado obtido pelo setor de comércio, já que os dois são segmentos próximos. Eu digo que são irmãos siameses, que havia crescido 1,2% em julho. Obrigado. Obrigado.